O que é isso? Mostra ela, eu caso, olha aqui, vou te falar, hein, vou te falar, hein, lindíssimo, hein, alô, Mangu! Muralinha, calma, Muralinha, lindíssima, lindíssima, vamos pro meio de Bangu, olha aqui a galera de Bangu, olha a galera de Bangu, a Bangu vem que vem, alô, Bangu, alô, Bangu, alô, Bangu! Olha aí, essa aqui é a Bangu, Bangu, Bangu é meu time, segura o time de coração, alô, Bangu! Vou perguntar a galera aqui, ó, vem comigo, vem comigo, o pessoal tá muito animado, olha aqui, o pessoal tá muito animado, muito animado mesmo, a Bangu vem com uma garra, e naquele, tô andando pra trás, daqui a pouco eu caio, mas vamos nessa! Olha aqui, mostra isso aí, Muralinha, olha aqui, beleza, desculpa, querida, acabei de esbarrar aqui, não, querida, mostra o carro, Muralinha, mostra o carro, mostra o carro, mostra o carro da Bangu, Bangu tá linda! Olha lá! Olha a galera? Olha ali, esse é a Bangu, hein! Vem que vem! Vamos lá, acha que acabou aqui, ó, acho que esse é o último carro, Muralinha! Olha aqui! Vamos falar com ela, vamos falar com ela! Querida, querida! Bangu, vem pra ganhar! Vem pra arrebentar! É Bangu! Unidos de Bangu Veio pra ano que vem Está junto Porque ele é melhor Olha isso Isso é uma loucura Vamos aqui no pessoal da Conlurbe também Pessoal da Conlurbe Olha aqui Você está torcendo pra Unidos de Bangu? Não Qual é a sua escola? Beija-flor de Dilon Mas a Beija-flor é do grupo especial Aqui não Na série A não tem nenhuma não Nenhuma que te agrade Você mora onde? Eu moro em Mesquita Mesquita tem Qual é a escola de samba que tem em Mesquita? Não tem Não Beija-flor É, Beija-flor de Dilon Olha aqui Muito trabalho O pessoal é muito porco, né? Demais O pessoal é muito porco Eu também acho Muito papel no chão Muito, né? Muito Largando tudo no meio Olha só Eu estou pensando o seguinte Por que Vamos, vamos Que eu não posso te atrapalhar Vem, vem, vem Vem, vem O Luís da Conlurbe Olha aí Vem, vem Olha aqui Se você pudesse dar um conselho Pra essa galera Que faz essa sujeira toda O que você Você daria um conselho Ou você daria uma bolacha? Daria um conselho, né? Pra procurar as lixeiras E colocarem os lixos dentro da lixeira Não no chão Colocar de lixo É no lixo Você é uma mulher espetábil Lindíssima Solteira ou casada? Casada Garantíssima Ai, não dá Ai, não dá Eu ia me dar bem aqui Já não vou me dar bem Dá um beijo Ser linda Vamos, vamos, vamos Vamos, Bagu Alô, Bagu Vem, vem, vem Vem, vem